Estamos de volta com o Brasil em Dia, falando aqui da sanção pelo presidente Lula do orçamento de 2024. O orçamento é a principal lei econômica do país, uma vez que estabelece o conjunto de receitas e despesas que a administração pública vai executar durante todo o ano. E quem tem mais detalhes pra gente é o repórter Pablo Undim, que fala conosco direto aqui do Palácio do Planalto. Pablo, uma boa noite pra você. Conta pra gente o que é que o orçamento define aí pra este ano. Boa noite, Roberto. Boa noite a você que nos assiste. Segundo o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, o governo federal vetou R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão ao sancionar a lei orçamentária anual deste ano. O corte foi para ficar dentro do planejamento fiscal e atingir a meta de zerar o déficit das contas públicas em 2024. Com o corte, as emendas de comissões passam de R$ 16,6 bilhões para R$ 11 bilhões, ainda assim em valor bem superior ao do ano passado, que registrou quase R$ 7 bilhões. Já as outras emendas, previstas no orçamento aprovado pelo Congresso em dezembro de 2023, foram mantidas pelo governo. Portanto, R$ 25 bilhões em emendas individuais obrigatórias e R$ 11 bilhões em emendas de bancada. O governo também manteve a decisão do Congresso em destinar quase R$ 5 bilhões para o fundo eleitoral, além dos R$ 54 bilhões de investimentos para o novo PAC. O aumento do salário mínimo para este ano também foi mantido, passa dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.412. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, explicou que o veto foi necessário diante da queda positiva da inflação em 2023. Vamos ouvir. Tendo inflação menor, por consequência, nós temos uma previsão de receita menor em decorrência da menor inflação. Isso impôs a necessidade de, em alguns aspectos, em especial, termos alguns vetos. O que ocorreu, por exemplo, em relação aos recursos de comissão que foram aprovados pelo Congresso Nacional, que era da monta de algo em torno de R$ 16 bilhões. E aí, em torno desse aspecto, nós tivemos que destinar um veto de R$ 5,4 bilhões, estabelecendo R$ 11 bilhões para os recursos de comissão apontados pelo Congresso Nacional. Vamos agora debater e conversar com o Congresso para encontrar as melhores soluções necessárias. Na reunião em que Lula sancionou o orçamento, a ministra do Planejamento, Simone Tebbit, prometeu aos líderes partidários que oferecerá uma alternativa para tentar sanar o corte. Com a lei orçamentária anual sancionada pelo presidente Lula, o orçamento deste ano prevê R$ 5,5 trilhões em receitas e despesas. Mesmo com a queda de receita, a equipe econômica mantém o planejamento de zerar o déficit das contas públicas este ano. O governo prevê receitas extras que devem ser arrecadadas através de medidas como a tributação de offshores, os chamados fundos exclusivos, e a taxação do mercado de apostas eletrônicas em jogos esportivos. A decisão ainda será do Congresso Nacional, que vai analisar os vetos do presidente Lula. Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado aí pelas explicações. Uma boa noite para você.